Nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Todos os planetas vivem sincronizados entre si por uma lei de harmonia. Os planetas não são independentes. Se um planeta se desarmoniza, corre-se o risco de haver uma colisão no sistema solar. Então é preciso que todos os planetas se mantenham na própria harmonia para que o sistema funcione. Se não, o sistema solar correria riscos. Isto o que a humanidade faz no planeta Terra, de romper com a sua harmonia continuamente, isto tem um limite. Porque se passar de um certo limite, vai começar a afetar outros planetas coligados. E é por isso que haverá na Terra uma harmonização. Isto é necessário, porque se o que foi desarmonizado não for recuperado nas leis naturais, nas leis normais, então vai ser necessário um trabalho de harmonização. Segundo este livro, vai ser necessário muito trabalho das chuvas, dos ventos, do sol, para que isto se rearmonize a um ponto de se poder depois recuperar. E esta harmonização, para ser feita, vai precisar de uma quantidade de elementos naturais, uma quantidade de chuva, de água, uma quantidade de trabalhos do sol com seus raios. Isto vai ser necessário para que o planeta reencontre um certo ponto, para depois se poder prosseguir. Aqueles que tiverem o novo código genético já implantado, e já com certo desenvolvimento, vão perceber nesta situação uma coisa positiva. E vão, então, saber se conduzir nesses momentos, que são inevitáveis, que não podem ser cancelados. Isto poderá ser amenizado ou agravado, segundo a situação que o planeta apresentar junto aos outros. Então, quem está com o novo código genético, e, portanto, já está com uma outra semente na consciência, porque o novo código genético é na consciência. Quem já está com isto introduzido na consciência, vai compreender, vai perceber, vai encontrar aí dentro o seu papel, porque vai ver que, para a Terra, esta é a única solução. A lei da purificação, então, é a lei muito central dentro deste livro, Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. A lei da purificação é muito central neste livro. O livro é feito em função desta lei, para que a gente possa fazer um contato ainda mais profundo com ela. Então, quando vocês estiverem diante deste livro, procurem ver a purificação de todas as maneiras, em si, fora de si, nos grupos, acompanhar todas estas possibilidades, porque o caminho da purificação é o único nestas circunstâncias, nesses momentos. E todas as civilizações anteriores, não só esta, todas as civilizações anteriores, passaram pelo mesmo processo. Porque as civilizações humanas, elas ainda não têm um certo grau de consciência que não cheguem a perturbar o equilíbrio do planeta. Então, todas as civilizações anteriores, que nós não conhecemos pela história, porque algumas não deixaram provas, aqueles das civilizações anteriores, já transmigraram, já mudaram de planeta. Não há história destas civilizações anteriores, a não ser em certos livros. Mas todas elas passaram já por esta experiência. Como se o planeta Terra fosse um planeta próprio para este tipo de experiência. E essas vidas humanas, estas civilizações germinam aqui para chegar neste ponto, depois se resolverem. As civilizações anteriores deste planeta, que já passaram por isto, que esta vai passar, e que já resolveram, hoje são civilizações avançadas. Hoje são civilizações muito evoluídas depois deste trauma, depois deste processo. Todas as civilizações que passaram por isto e que hoje vivem em outros lugares, em outros planetas ou em outros planos de consciência, hoje são civilizações de avatares. Os seres se desenvolveram tão velozmente, tão rapidamente, que aquilo que eram civilizações humanas de homens, hoje são civilizações de avatares em outros mundos. Nós tivemos aqui na Terra alguns avatares encarnados. Como a Terra produziu civilizações que aqui passaram pelo juízo, mas depois que se tornaram adiantadas fora daqui, a Terra recebeu o direito de ser visitada por alguns avatares. Então nós podemos imaginar o que seja uma civilização de avatares, porque já fomos visitados por alguns menores ou maiores. Entre os avatares menores, nós podemos reconhecer Chioro Bindo. Entre os avatares maiores, nós podemos reconhecer Jesus. Então, isto seria um nível, seria um padrão de civilização, que é possível depois desta purificação. Assim, toda a crise pela qual um planeta passa, mesmo uma crise que este livro descreve, toda a crise é sempre parte de um plano, sempre parte de um plano evolutivo. e uma crise quando é muito grande, quando é universal, ela está anunciando que uma grande mudança vai se dar e que as coisas não vão continuar mais como eram. Esses avatares que se desenvolvem após essas purificações, esses avatares têm a possibilidade, têm o dom tem a evolução para abrirem caminho para a consciência superior. Então, é isto que um avatar volta a fazer no meio da humanidade comum. É preciso o avatar para que abra-se caminho para uma evolução superior. A mente do homem comum, a civilização normal, não tem condições de abrir caminho para uma coisa superior. Ela pode, quando muito, ficar na rotina, numa rotina harmoniosa, numa rotina sadia, mas mais do que isto não acontece. Precisa que venha um avatar, precisa que estes seres realizados retornem, encarnem no meio da civilização para que isto comece a abrir caminho. e os avatares quando vêm, eles não só abrem caminhos para a evolução superior, para todos, como também eles abrem caminho para que se criem novas formas, tanto para o reino humano, formas mais evoluídas, formas mais avançadas, como para o reino animal. Então o reino animal e o reino humano dependem da participação dos avatares no contexto da humanidade para que a forma humana e para que a forma animal vá evoluindo, saia desta forma concreta. Enfim, os avatares para nós, do nosso ponto de vista, são aqueles seres que tornam possível aquilo que seria impossível. Então veja o que está se preparando na Terra, com esta crise que se avoluma. Os movimentos planetários, portanto os movimentos da Terra e tudo o que acontece na Terra, fazem parte de um plano, um plano sincrônico, muito organizado e que vai se cumprindo por etapas. E quando vem estas forças telúricas ou estas forças das águas ou do sol ou dos ventos, isto tudo está em função de uma maior harmonia e só estas forças é que podem equilibrar a sujeira, a desarmonia, o desrespeito pela evolução, pelas leis da harmonia e tudo isto. E estas forças são todas conduzidas, são todas coordenadas, não só por consciências maiores, mas por estas áreas do universo ou por estes elementos como o vento, como o sol, como a própria atividade da Terra, a Terra num terremoto ela está não só reagindo, mas ali existe uma consciência, ali existe uma inteligência da própria Terra, no vento existe um mecanismo que está ali bem consciente daquilo que está fazendo. A Terra então está sob a lei da purificação e esta purificação é totalmente organizada. Nós não deveríamos pensar ingenuamente que o que aconteceu na Ásia recentemente que aquilo é uma desordem. Cada movimento daquela onda estava dentro de um plano inteligente. Aquela onda não foi mais fraca e nem mais forte do que deveria ser porque aquilo está considerando não só aquela situação local, mas aquilo está agindo assim localmente, mas com uma intenção planetária. Isto está incluído num processo planetário. Então aquela onda está tomando proporções que sirvam ao planeta e nós não sabemos no plano astral ou no plano mental como aquela onda está purificando ou como aquela onda está destruindo. bem, no meio disto tudo existem seres que têm um débito kármico proporcional a esta purificação e outros seres que têm débitos kármicos que não são proporcionais a esta purificação que poderiam ser proporcionados de forma não tão radical isso está no meio das populações então não é porque uma onda vem e varre a área de milhões de pessoas que todos aqueles milhões de pessoas estavam no mesmo ponto de precisar daquela onda uns estavam naquele ponto outros menos poderiam ser purificados de outras formas mas nesses casos vem logo em seguida uma outra lei que é a lei da compensação nunca a lei da purificação age sozinha a lei da purificação traz sempre a lei da compensação e na lei da compensação começam a haver reequilíbrios e começam a haver compensações no plano físico ou nos outros planos para todos aqueles que passaram por uma purgação um pouco mais forte do que para eles era necessário e essa compensação esta lei da compensação que vem logo depois é em proporção a dor que cada um sentiu e que não precisava ser tão forte então vem esta compensação desta vez a lei da purificação quando agir globalmente ela não vai deixar nada para ser purificado em um próximo ciclo então quando a lei da purificação vem ela age mas muitas vezes deixa para mais tarde uma parte não faz o trabalho completo e nós vimos que todas as purificações que houve não pode não ter havido um trabalho completo tanto assim que as civilizações renasceram as civilizações reapareceram algumas com os mesmos vícios com os mesmos hábitos com os mesmos pontos a serem resolvidos mas desta vez isto é uma purificação que não vai deixar nada para ser purificado depois a terra vai ficar realmente limpa daquilo que tem que ser limpa até agora nós sabemos que matar que roubar que caluniar são coisas que desequilibram muito mas vocês perceberam que aqui na terra nesta civilização ninguém se preocupa em acabar com matar ninguém se preocupa em acabar com roubar não há uma decisão na humanidade de acabar com isso o máximo que fizeram foram fazer leis humanas para punir assassinos leis humanas para punir ladrões fizeram cadeias fizeram masmorras criaram códigos penais não é mas quando você cria um código penal para regular quem mata quem rouba o que quer dizer com isto quer dizer que você não quis acabar você está convivendo com isto percebe que civilização é esta percebe que mesmo os honestos mesmo aqueles que não matam convivem com isto lidam com estas leis julgam aqueles que matam encarceram aqueles que roubam convivem com isto então a morte o roubo a calúnia a crítica isto tudo está aí no seu lugar isto arranjou o seu lugar para ficar aí e chegou-se ao ponto que este matar é até assumido assumido por governos que estão se articulando como fazer para eliminar de 3 a 4 bilhões de seres então veja a que ponto nós estamos com o compromisso com o crime o compromisso com o roubo então isto é calculado por isto é que se diz que a purificação tem que ser total porque não pode ficar semente nenhuma destas coisas para uma nova terra senão não seria uma nova terra seria uma nova encarnação desta humanidade mas não será uma reencarnação desta humanidade nesta humanidade está sendo colocado um código genético se este código genético crescer amadurecer agir em certos indivíduos se este código genético se adiantar então a consciência destes indivíduos vai muito além desta que está agora e estes indivíduos vão colaborar dentro desta lei de purificação ou dentro desta lei de compensação na medida em que for sendo necessário então isto precisa ser realmente limpo antes de qualquer outra coisa que venha nova então é bem diferente de juízos anteriores é bem diferente isto o equilíbrio no sistema solar e o equilíbrio cósmico vai precisar lançar mão de uma purificação deste tipo porque esta humanidade não rejeitou estas coisas esta humanidade se organizou para conviver com isto então cada um é um pouco assassino cada um é um pouco ladrão cada um se acomoda na desonestidade cada um acha muito natural esta vida comum então isto isto vai continuar sempre a mesma coisa reencarnado então aqui há uma necessidade de equilíbrio geral para que a terra seja realmente limpa agora esta lei da purificação vai não só limpar a terra fisicamente psiquicamente psiquicamente vocês já imaginaram o que é limpar este plano psíquico como ele é então esta lei da purificação vai não só agir nesses planos como também vai cuidar de todos aqueles que vão involuir isto é todos aqueles que vão para mundos ou para estados de consciência que estejam de acordo com o seu grau evolutivo e com o seu grau de consciência então isto no fundo é uma involução porque estes seres vão para planetas ou para mundos ou para formar certos grupos que correspondem ao nível deles que correspondem ao grau de dificuldade que eles encontram para serem purificados num certo grau então estes vão ser conduzidos para um outro grau vibratório para um outro sistema de vida não ou alguns vão involuir para a situação de mônadas que retornam ao reino mineral e recomeçam a sua trajetória dentro desta humanidade existem aqueles que vão involuir para situações mais primitivas em outros planetas porque aqui não vai haver mais seres primitivos neste planeta os povos primitivos como vocês notaram já estão desaparecendo e mesmo com toda a intenção e com toda a boa vontade de certos grupos não se consegue mantê-los numa certa linha de saúde e de equilíbrio então isto vai tudo encontrar o seu lugar e outros vão evoluir desencarnando e recomeçando no reino mineral então os fatos que nós estamos assistindo não só fatos purificadores como alguns que nós temos visto mas os fatos que nós estamos assistindo de agressão ao planeta porque nós não conhecemos não sabemos até que ponto os oceanos estão sendo agredidos vemos aqui a destruição na superfície da terra mas não conhecemos porque não nos informam do que está sendo destruído no fundo dos oceanos então isto é algo que está aí mesmo aguardando o momento de se pôr um termo nisto o cosmos como um todo ou a consciência do sistema solar não pode mais continuar permitindo que seres inocentes que seres que não tiveram um desenvolvimento evolutivo para chegar em um certo grau mental continuem prisioneiros dos hábitos da maioria então nesta humanidade existem seres simples existem seres puros existem seres inocentes e que estão nesta coletividade e que estão passando por esta deterioração que os outros que não são inocentes que não são puros não estão produzindo e esses seres inocentes puros esses seres têm um certo prazo para poder continuar imersos nesta podridão então o sistema e o próprio cosmos está muito voltado para estes seres para os inocentes desta terra para aqueles que vivem certas coisas sem se dar conta do que estão vivendo não vamos usar a palavra vítimas não porque não há vítimas no planeta kármico não há vítimas mas que estão sendo instrumentos para certas atividades que eles mesmo não têm consciência do que estão fazendo vocês acham por exemplo que todos os seres que trabalham nas minas vocês acham que aqueles seres têm consciência do que eles estão fazendo eles não têm consciência do que seja cavar uma mina e eles estão cavando quer dizer os donos das minas ou os países que exploram as minas esses talvez saibam os cientistas talvez saibam mas aqueles que estão ali cavando nem todos sabem de forma que aqui é preciso haver um equilíbrio porque a consciência do sistema solar não está mais suportando coisas assim isto é consciência do sistema solar está perfeitamente de acordo que a humanidade tenha livre arbítrio e ela tem livre arbítrio até de se suicidar se ela quiser ela pode até se suicidar com o livre arbítrio dela mas ela não tem direito de colocar seres simples puros nessa situação nessa condição que eles mesmos não podem compreender percebe como esta consciência do sistema como esta consciência cósmica está diante de tudo isto bem uma nova coisa precisa emergir então foi colocado um novo código genético novo código genético já está colocado e com as grandes os grandes movimentos as grandes calamidades virá a purificação e entre esta purificação e a aplicação do novo código genético todos aqueles que puderem ou que quiserem entrarão numa outra situação que o livro chama de ficarem templados então dentro desses resgatáveis entre os resgatáveis e incluindo inocentes entre esses resgatáveis existe a possibilidade de serem templados isto é estarem em um estado de consciência ou em um estado interno e sutil que represente a sua própria energia espiritual porque nesta situação a energia espiritual não pode emergir nesta situação a energia espiritual está como que prisioneira mas tudo está trabalhando tudo está colaborando todas as forças evolutivas estão colaborando que à medida que a purificação prossiga à medida que a gente seja purificado a gente vai sendo também templado isto é que a nossa energia espiritual pura possa começar a emergir possa começar a agir então então o ser humano o homem templado depois de purificado este homem poderá ser um instrumento de experiências superiores de experiências superiores aqui na terra e em distintos planetas eles poderão fazer estágios para que estagiários em mundos em planetas em grupos de almas mais adiantados templados possam vir voltar para cá e serem realmente canais para novas experiências então começarão novas experiências nesta humanidade as leis evolutivas começarão a experimentar outras coisas porque esta experiência do livro arbítrio foi muito dolorosa essa experiência do livro arbítrio não se repetirá porque quando a humanidade quando lhe for proposto de novo isto ela vai recusar então esta experiência do livro arbítrio isto não se repetirá então terão que vir outras experiências esta humanidade é um laboratório não nós somos também num certo sentido um laboratório um laboratório de raças um laboratório de consciência então cessada esta experiência do livro arbítrio que vem com um pouco de consciência superior porque logo com um pouco de consciência o livro arbítrio é transcendido como vocês sabem não é transcendido de uma vez mas ele vai sendo transcendido e nós vamos começando a experimentar uma outra consciência vamos começando a experimentar uma outra influência fora do livre-arbítrio então a partir daí outras experiências serão feitas com esta humanidade a do livre-arbítrio quase foi um desastre total não foi um desastre total por causa dos avatares por causa dos avatares que compareceram que agiram que se misturaram a nós que agiram conosco que trouxeram novos códigos que trabalharam então não foi um desastre total mas é uma experiência que evidentemente não vai mais ser escolhida que a própria humanidade esta que viveu o livre-arbítrio esta que é resgatável não vai mais fazer esta escolha então vai haver a experiência de leis que nunca se implantaram aqui que eventualmente são leis que foram desenvolvidas experimentadas em planetas que já deram certo em planetas que já se tornaram sagrados em planetas que evoluíram que se tornaram sóis que se tornaram estrelas ou que se tornaram planetas sagrados existem no sistema solar Mercúrio Vênus Júpiter as leis que no passado eram destes planetas poderão ir sendo introduzidas aqui poderão ir funcionando aqui e nós como humanidade teríamos que estar já num ponto de recebermos estas leis de vivermos estas leis se não como elas vão ser aplicadas são leis aplicadas na humanidade que virão depois desta lei do livre-arbítrio está consumada aqueles que não forem resgatáveis e que não puderem por exemplo viver as novas leis isto é leis que já foram experimentadas que já atuaram que já criaram em outros planetas essas mesmas leis aplicadas aqui aqueles que não puderem então entrar nestas leis ou que não suportarem estas leis esses é o que irão trabalhar ou irão se trabalhar em planetas mais distantes e aí ficaremos conhecendo outros planetas porque nós não conhecemos planeta algum nós não conhecemos nem os planetas deste sistema quando existem muitos planetas em outros sistemas em outras galáxias existem infinitos planetas que tem seres humanos em diferentes graus de densidade então existem planetas existem mundos para todos os casos de seres da terra não há ser na terra que precise ser transmigrado e que não encontre a sua casa e que não encontre o seu novo habitat bom o livro está nesta energia e a uma certa altura o livro diz a vossa mônada espera o autêntico desejo de transformação que deveis demonstrar veja que as mônadas a esta altura não se impõem porque aqui não tem o que impor você não pode impor porque depois o indivíduo não pode seguir ele não está preparado para seguir então não há imposição então as mônadas neste período em que este livro descreve estão observando o menor sinal de desejo de transformação que as almas ou que os seres demonstrem mesmo no reino animal e no reino humano também começará então diz o livro a mônada a operar em tudo o que for necessário então basta que um ser hoje irradie um desejo de transformação basta que ele demonstre monadicamente animicamente que ele quer se transformar começará a se operar o que for necessário para esta transformação se dar e para isto poder acontecer isto da mônada nos observar para ver até onde podemos chegar e lá nos levar é o verdadeiro amor segundo o livro puro e desinteressado desinteressado até de nos colocar num lugar onde nós não poderíamos ficar então este é o verdadeiro amor puro e desinteressado livre de controles especulativos ou egoístas então nós como mônada ou o nível monádico não está especulando conosco não está agindo conosco para ela mônada evoluir as mônadas nesta etapa as mônadas que estão neste trabalho as mônadas que estão neste processo já estão numa pureza que não estão fazendo este resgate por nenhum tipo de interesse isto é por um puro amor monádico que não tem nenhuma razão das nossas e aqui o livro diz a vossa mônada está aguardando que em vós comecem a florar as essências do ser que comecem a florar em nós os movimentos da alma os movimentos do ser interior porque aqueles é que são os movimentos verdadeiros para que a gente possa participar de todos estes movimentos como filhos de uma raça que está a caminho porque existe uma ideia para esta raça e esta ideia está a caminho esta ideia está se implantando então eu vou ler de novo este parágrafo porque é a chave do trabalho como nós o enfocamos vossa mônada espera o autêntico desejo de transformação que deveis demonstrar começará então a operar em tudo que for necessário assim é o verdadeiro amor puro e desinteressado livre de controles especulativos e egoístas a mônada guarda que em vós aflorem as essências do ser que é participante dos novos acontecimentos filho de uma raça já a caminho então o momento é este agora vocês encontram no livro a cada início de capítulo uma frase vocês encontram algum pensamento e alguns são muito interessantes para ilustrar tudo isto que refletimos por exemplo não chamareis a ninguém porque ninguém escutará não adianta nesses momentos você ficar chamando pedindo ajuda pedindo socorro ninguém vai escutar todavia se tendes fé e se sabês cumprir virão buscar-vos sem que chamais porque não é preciso pedir nada não é preciso chamar nada estão todos prontos para vir nos buscar para esses novos níveis de consciência então se nós entrarmos nesses pequenos pensamentos nós vamos estar trabalhados vamos estar num outro ponto antes de ler o capítulo então é muito importante ler aquilo antes de entrar no livro o outro diz o seguinte quem em sua vida conduz-se segundo uma regra e com medidas exatas este sabe chegar a tempo este não chega atrasado você não precisa correr para chegar a lugar nenhum você precisa é viver conforme uma lei conforme uma regra se você é exato naquela regra você não precisa correr você nunca vai estar atrasado e nunca vai estar adiantado e depois uma outra que interessa muito não a quem está na lei do serviço diz o seguinte a estrada é longa para uns mas a estrada é curta para outros quem chega primeiro deve saber esperar quem ainda está a caminho você vê que realmente não há pressa porque você não vai chegar antes de ninguém não há pressa se você chegar antes dos outros você vai esperar todos chegarem para entrar numa outra etapa de forma que esse egoísmo de querer caminhar passando por cima dos outros este egoísmo de não ter tempo para cuidar de ninguém não ter momento para ajudar quem está ali precisando porque você tem que chegar porque você tem um processo seu a resolver se você chegar em algum lugar você vai ficar lá esperando todos chegarem então é melhor que você vá junto com todos porque aí todos vão juntos aí ninguém fica para trás então o serviço que o livro apresenta tem um pouco este sentido e a vivência da lei dissolve qualquer dor isto é você tem um problema você está com uma dor você está com desencontro você está com algum problema você viva a lei que tudo fica resolvido a dor é dissolvida pela lei a dor é algo fora da lei a dor é algo que pertence a um desequilíbrio não pertence a um equilíbrio então a vivência da lei dissolve qualquer dor e finalmente recolhemos este vosso tempo é hoje não amanhã vosso tempo é hoje e não amanhã se fosse escrito agora dizia vosso tempo é agora neste momento é agora que isto tem que ser feito vosso tempo é agora dentro do hoje há infinitos agora todos bem curtinhos átimos de hoje vosso tempo é nesse átimo vosso tempo é nesse átimo de segundo e o livro diz também os seres que estiverem com o novo código já desenvolvido permanecerão ocultos perante os olhos das forças dissuasivas sim porque se um de nós estivesse já totalmente preparado para tudo isto o plano teria que escondê-lo porque ia ser morto ia ser morto na cruz de novo imagine se percebesse que alguém está pronto para tudo isto ele pode estar quase pronto mas se ele está um pouco além daquilo que é possível permanecer intacto não agredido então ele permanecerá oculto perante os olhos das forças dissuasivas não serão reconhecidos então vocês não esperem hoje encontrar quem estiver mais preparado do que vocês e reconhecer vocês pensam que estão reconhecendo mas não estão reconhecendo porque ele está muito escondido ele está muito oculto e não está mostrando nada daquilo que ele é a própria lei os protegerá e se forem capturados é porque permitiram porque nós todos hoje temos tudo para não sermos arrastados nós vamos ser arrastados só se nós quisermos e as forças vão nos levar só se nós permitirmos estamos bem longe já do livro arbítrio já se transcendeu este livre arbítrio já se está numa outra condição numa outra situação enfim só se nós não quisermos porque quem quer vai e diz não temais mas ao mesmo tempo cuidai é cuidado não é cuidado porque ser humano é ser humano então cuidado não tem nada que temer mas cuidado cuidado com você não pense que é assim tão rápido não pense que é assim tão resolvido cuidado com você é assim que o livro termina cuidado com você com tudo isso tome cuidado porque porque a uma certa altura de todas as forças involutivas e de todas as forças dissuasivas nós já estamos defendidos já nos defenderam já existe esta estrutura da nova raça então todos estão defendidos só precisam ter cuidado consigo porque aí o livro arbítrio ainda está e nunca se sabe o que pode sair de dentro de alguém então nós não temos que ver os alguém nós temos que tomar cuidado conosco porque de nós pode sair uma coisa que de repente negue tudo isto tudo isto que já está pronto já está preparado já está no nosso destino está no nosso karma está implantado com este código genético mas cuidado consigo